Olá, oitavoano, tudo bom? Então, vamos para mais uma aula de Geografia? E aí, nós estamos iniciando o quê? O livro novo, o segundo livro, tá? Então, olha só, vamos iniciar aí o primeiro capítulo desse livro, que vai falar sobre a regionalização da América, tá? É um dos pontos, o ponto iniciar. E aí, falando sobre a regionalização da América, existem duas, uma você já conhece, a gente utiliza muito, tá? Esse tipo de regionalização. A gente precisa conhecer um pouco, né? Bom, o nome América vem do Américo Vespúcio, italiano, né? Que aí estudou um pouco sobre a América, não foi quem chegou primeiro na América, mas ele escreveu sobre a América. Então, se deu o nome do continente em homenagem a ele. Ele é o segundo maior continente do mundo, aí a gente tem aí algumas características físicas. Ele está no hemisfério oeste, ou seja, no hemisfério ocidental, ocidente, e é um continente de dimensão sul a norte. E aí, a gente vê aqui o mapa. Primeiro, gente, eu acho muito importante que a gente saiba identificar onde é o nosso continente. A gente, às vezes, nem consegue identificar, mas é preciso. Você tem que analisar. Se eu olhar o mapa mundo, eu vou saber. Esse aqui é o continente, o meu continente onde eu moro. Como você tem que saber identificar, sem olhar pelo nome, né? O seu país e o seu estado, por exemplo, tá? Então, identificando aqui, não é? No mapa, a gente observa o quê? Qual seria o nosso continente? A gente voltando, estudando lá, sexto ano, a gente vai lembrar. É, linha do Equador, meridiano de Greenwich, não é? Aí, eu tenho o leste, oriente, oeste, ocidente, hemisfério norte, hemisfério sul. E eu falei o quê? Que a América está no lado oeste, no hemisfério ocidental, no ocidente. Então, analisando o meridiano de Greenwich, eu analiso que a América está aqui. Ou seja, ó, tudo isso aqui que está pintado de verde, esse território pintado em um aqui de verde, seria a nossa América, entendeu? Então, eu quero que vocês aprendam isso, a saber identificar onde está o meu continente, onde eu moro, tá? E aí, a gente vai entrar para a regionalização da América. Eu tenho duas formas de regionalizar. Eu tenho uma forma da regionalização pela localização geográfica e tenho uma regionalização histórico-cultural, tá? Então, eu tenho duas formas de regionalizar, lembrando. Uma pela localização e a outra pelo aspecto histórico-social. Vamos ensinar, vamos iniciar com localização geográfica, tá? É o mais fácil, o que você já sabe. A América vai ser, no caso, dividida em dois. Eu vou ter a América do Norte, ó, aquele que está aqui de azul. América Central, pintadinho aqui bem pequenininho de vermelho. E toda a América do Sul. Então, pela localização geográfica, eu tenho aqui a divisão, a regionalização da América. Não sei se vocês vão aprender. Aí, a gente lembra do quê? Onde é que está o nosso país? O nosso país está na parte sul, né? Então, se eu fosse dizer assim, olha, oitavo ano, onde é que está o Brasil na regionalização do Brasil pela localização geográfica? Aí, você iria me responder o seguinte, você iria me responder, professor, o Brasil está pela localização geográfica na América do Sul. Ou seja, eu sou, né? Um sul-americano. E aí, é importante lembrar também, né? Quando a gente lembra de certos, certas, como esportes, por exemplo. A gente tem competição no esporte, como a competição sul-americana. O que é que faz parte? Países da América do Sul, não é? Entenderam isso aí? Por quê? Eu estou pegando apenas os países que fazem parte daqui da América do Sul. Por isso que é o campeonato sul-americano, né? Para quem gosta de futebol. E conhecendo um pouco sobre cada um. Bom, a América do Norte, os principais países, né? México, Estados Unidos e Canadá, são quem vão fazer parte da América do Norte. Vai ser banhado pelo Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e o Oceano Ártico. Então, vejam aí. Vai ser banhado por três oceanos. Atlântico, Pacífico e Ártico, tá? Então, essa é a América do Norte. Ó, vamos lá para a América Central, né? A América Central, olha. Eu tenho Honduras, Incarágua, Panamá, né? Costa Rica, Guatemala, né? São aqueles que vão fazer parte da América Central, né? Olha só. Aqui, né? Ele está maior, mas ela pega essa partezinha aqui pequenininha. É banhada por qual oceano? O Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Entenderam aí? Aqui, ó, a América Central, apenas dois oceanos que banham. O Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Entenderam? E vejam, ó. Eu posso chamar também de ístimo, né? O que seria um ístimo, né? A parte ístima da América Central. Seria, ó, essa partezinha aqui. Um estreito que liga dois continentes. Aqui ele está ligando, no caso, a América do Norte para a América do Sul. É um ístimo, é um estreito de terra que liga dois continentes, tá? Aí a gente fala da América do Sul. A América do Sul, localizado aí o nosso país, vai ser banhada, né? Pelo Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. No caso aqui, vocês já observam que o Brasil é o maior país, né? Dessa parte da América. Nós temos dois países que não fazem fronteira com o Brasil. O Brasil é tão grande, gente, que faz fronteira com os países da América do Sul. Menos dois. Quais seriam? Equador e o Chile não fazem fronteira com a América do Sul. Tudo bem? Então, essa é a regionalização pela localização geográfica, tá? Eu vou ter a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Agora, a gente entra pela regionalização histórico-cultural. Isso aí está ligado a alguns aspectos, como a colonização e a língua falada. Aqui eu divido em duas, lembra aí. Eu vou dividir na regionalização histórico-cultural a América apenas em duas. Quais são? São, no caso, a América anglo-saxônica e a América latina. E aqui vai mudar o que nessa regionalização? Que aí vai ver a questão da história, né? A questão da língua também, né? E aí a gente pega anglo-saxônica, foram os países regionalizados, né? Pela Inglaterra, por exemplo, e que tem como língua base o inglês. Quais são os países da América no total que falam inglês? Estados Unidos e Canadá. Então, eles vão ser classificados como América anglo-saxônica. Os países da América latina, não é? Olha aqui, são os países que foram colonizados pelos países com a língua, com a base latim, que aí entra o Brasil. Por exemplo, por isso que é chamado de América latina. E se você vê uma diferença aí, quando a gente vai para a América do Norte, a divisão pela localização geográfica, a América do Norte, o México fazia parte da América do Norte, por essa regionalização. Mas, quando a gente entra na regionalização histórico-cultural, o México não entra aqui na anglo-saxônica, junto com o Canadá e os Estados Unidos. Ele vai para a América Latina, por causa do quê? De quem o colonizou e da sua língua, né? Que tem como base o latim. Entenderam essa regionalização aqui? Facinho, não é? Aí, a gente vai, olha só, para outro tipo de divisão, que aí não tem mapa, mas é uma divisão pelo nível de desenvolvimento dos países. A gente vai dividir assim, em países desenvolvidos, emergentes, economia baseada em recursos minerais e economia baseada na agropecuária, tá? Quem vão ser os países classificados como desenvolvidos aí? Estados Unidos e Canadá. Os emergentes, México, Brasil e Argentina. Aqueles classificados que tem como base a sua economia em recursos minerais. Jamaica, Trindade, Tobago, Suriname, Guiana, Venezuela, Equador, Peru, Chile e Bolívia. São aqueles que tem a economia baseada em recursos minerais. Aqueles classificados onde a sua economia é baseada na agropecuária são Uruguai, Paraguai, Colômbia e parte dos países da América Central. Esses vão ser classificados como uma economia baseada na agropecuária. Entenderam? Essa é uma divisão econômica de nível de desenvolvimento desse país, tá? Não é uma regionalização. Regionalização, eu vou ter duas. A regionalização pela localização geográfica, América do Norte, Central e América do Sul. E eu vou ter regionalização histórico-cultural. Aí eu vou ter América Anglo-Saxônica e América Latina. Estamos entendendo o Itabuano? Olha só, é isso aí. A gente finaliza o primeiro conteúdo do livro, do livro 2. Espero que vocês tenham entendido como nós regionalizamos o nosso continente. E até o próximo vídeo.